E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró Silva no Silva, o charme do forró Falança aí, isso é Silva no Silva, ao vivo E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E Ou sobe aqui no palco, eu quero dançar com você E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E Ou sobe aqui no palco, eu quero dançar com você E vem dança a forró, e vem dança a forró Dança no colado e o foder no chão, levanta a forró E essa é minha hein, é pra tocar nos faredões Isso é Silvano Silva, ao vivo LR Estúdio, gravando tudo ao vivo Silvano Silva, o charme do forró Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado, e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado, e tem piseira até o amanhecer O chufalo, sanfoneira, o medonho É dois pra lá e dois pra cá Hoje eu tô afim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa, depois que o dia clarear Hoje eu tô afim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa, depois que o dia clarear A mulherada vai dançando, dançando, arrojando o nó Silvano Silva, está tocando, fazendo o chão, levanta a cor A mulherada vai dançando, dançando, arrojando o nó Silvano Silva, está tocando, fazendo o chão, levanta a cor Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado, e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado, e tem piseira até o amanhecer Hoje eu tô afim de sair, saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa, depois que o dia clarear Hoje eu tô afim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa, depois que o dia clarear A mulherada vai dançando, dançando, arrojando o nó Silvano Silva, está tocando, fazendo o chão, levanta a cor A mulherada vai dançando, dançando, arrojando o nó Silvano Silva, está tocando, fazendo o chão, levanta a cor Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado, e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado, e tem piseira até o amanhecer Alô, que é o pegação? Sucesso pra você, garoto! Silvano Silva, o charme do forró Vamos gravar mais um Sucesso ao Vivo! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra, pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Que eu já não quiser Não vai faltar amor e o resto Coisa é meu Menina linda, por favor, casar mais eu Que eu já não quiser Não vai faltar amor e o resto Coisa é meu E pra cantar comigo Eu quero convidar meu parceiro Lucas Rico Chega aí, meu amor Deixa comigo Silvano Silva Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra, pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Que eu já não quiser Não vai faltar amor e o resto Coisa é meu Menina linda, por favor, casar mais eu Que eu já não quiser Não vai faltar amor e o resto Coisa é meu Menina linda, por favor, casar mais eu Que eu já não quiser Não vai faltar amor e o resto Coisa é meu Menina linda, por favor, casar mais eu Que eu já não quiser Não vai faltar amor e o resto Coisa é meu Sucesso! Valeu pelo convite, meu parceiro Silvano Silva Tamo junto, meu parceiro Lucas Rico Silvano Silva, o charme do forró Chegou mais um sucesso! E Silvano Silva, ele é o rei do piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele passa, todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E pra cantar comigo, eu quero convidar meu parceiro Sérgio Rarone Oh Silvano Silva, deixa comigo meu irmão É Silvano Silva, o charme do forró e Sérgio Rarone Simbora! Sérgio Rarone, ele é o rei do piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele passa, todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar Isso é Silvano Silva, o charme do forró e Sérgio Rarone ao vivo Oh Negócio bom! É Silvano Silva, o charme do forró e Sérgio Rarone na onda do piseiro Tamo junto, sucesso pra você meu garoto! Silvano Silva, o charme do forró Comenta o paredão que Silvano Silva tá chegando! Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é viscarado Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é viscarado Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é viscarado Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é viscarado Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Silvano Silva, o charme do forró Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som, só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som, só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando A galera dança, a galera dança, a nossa chuta a noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo e o negócio chega chia A galera dança, a nossa chuta a noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo e o negócio chega chia Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som, só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som, só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Gravando tudo ao vivo no estúdio Lucas Produções Sucesso, garoto! A galera dança, a nossa chuta a noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo e o negócio chega chia A galera dança, a nossa chuta a noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo e o negócio chega chia Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som, só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som, só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Coxa, abraço pra minha galera do Facebook Quem curte o meu trabalho, aquele abraço! Chegamos mais sucesso aí! E essa vai pra minha galera da Bahia, pro Jesus da Lapa! Sim, vamos, filva! O charme do forró! O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo Com seu cheiro em minha cama Forte abraço pra minha galera de Bom Jesus da Lapa! O café da manhã sem você já não tem mais sabor O café da manhã sem você já não tem mais sabor E nem o sol da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encenteia meu desejo E volta, a saudade é uma chama 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 A minha vida de vaqueiro, eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada A minha vida de vaqueiro, eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Pode abraçar o compositor, moral, o ar era o jogo Silva, o chame do fó Mudo no melhor cavalo que vale mais um bilhão E saio por aí tirando onda no bichão Mudo no melhor cavalo que vale mais um bilhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco Tirando para o ímpar pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco Tirando para o ímpar pra beijar Eu dou uma volta, pego uma, na volta já pego outra Eu não sou sulha ou milionário Mas tô deixando a mulher doida a minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada E como diz o meu parceiro Foale, aqui o dinheiro não falta não, hein E vem com nós, chama! Muto no melhor cavalo que vale mais de um milhão E saio por aí tirando onda no bichão Muto no melhor cavalo que vale mais de um milhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar Eu dou uma volta, pego uma na volta, já pego outra Eu não sou túlio milionário Mas tô deixando a mulher doida, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro Que eu curti com a mulherada, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro Que eu curti com a mulherada, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro Que eu curti com a mulherada, minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada, não falta dinheiro Que eu curti com a mulherada Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, mexe E mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, mexe E mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole LR Estúdio, gravando tudo ao vivo Silvano Silva O charme do forró E bala, bala, laica Bala, bala, laica Bala, bala, laica Ela só toma bala, laica Bala, bala, laica Bala, bala, laica Bala, bala, laica Ela só toma bala, laica É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as novinhas É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as novinhas Bala, 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 laica Bala, balalaica, bala, balalaica Ela só toma balalaica E bala, balalaica, bala, balalaica Bala, balalaica, bala, balalaica Ela só toma balalaica Chama no piseiro, e se é Silva no Silva, ao vivo Forte abraço meu parceiro Pedro, em Boa Vista, paraxiga Forte abraço meu parceiro Virgínio Tamo junto É a Azuzinha, é gostosinha E na balada, ela pira as novinhas É a Azuzinha, é gostosinha E na balada, ela pira as novinhas Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Ela só toma balalaica E bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Ela só toma balalaica É tudo ao vivo Chama no piseiro Legenda por Sônia Ruberti